Nas eleições presidenciais de 2014, o povo brasileiro não escolheu só um candidato e um partido. Escolheu continuar em um caminho que está dando certo. Um caminho que levou o trabalhador para o emprego. Levou comida para a mesa de quem vivia na pobreza. Levou famílias para a sua casa própria. Levou o jovem para a universidade. Um caminho que levou milhões de pessoas para uma vida melhor. Foi uma vitória do Brasil e do povo brasileiro. Decido B, há 93 anos em defesa do Brasil e dos brasileiros. Defendendo esse projeto, a presidenta Dilma foi reeleita com total transparência e legalidade. Por isso, defendemos o mandato constitucional da presidenta da república contra qualquer tentativa de golpe ou impeachment. Sabemos obstáculos que o governo enfrenta neste momento, tanto na economia quanto no terreno político. Sabemos quais são os inimigos do povo. O grupo formado pelo sistema financeiro, a elite conservadora e a grande mídia, que tenta conduzir os rumos do país por outro caminho. Mas não vamos recuar. Somos maioria e lutaremos. Nos últimos 12 anos, o Brasil gerou 20 milhões de novos empregos. Categorias como as empregadas domésticas tiveram sua profissão e seus direitos regulamentados. O salário mínimo teve um aumento real de 75%. E dados do Banco Central confirmaram que o poder de compra do salário mínimo em janeiro de 2015 foi o maior dos últimos 50 anos. Estamos no caminho certo, no rumo que ajuda o Brasil a ser um país mais justo. E trabalhando para esse avanço, o PCdoB conta hoje com 13 deputados federais, uma senadora, um ministro, um governador e um vice. Além de prefeitos, vices, deputados estaduais, vereadores e secretários. É com essa força que o partido luta em defesa dos direitos do povo. Representa os interesses dos trabalhadores, da juventude, dos negros, dos LGBTs e das mulheres. O PCdoB tem uma secretaria exclusiva para promover ações que vão desde o combate à violência contra a mulher até projetos para aumentar a representatividade feminina na política. No Congresso, defendemos que 30% das vagas no parlamento sejam destinadas às mulheres. Porque cada projeto que o PCdoB apresenta, defende e aprova é pensando com ética e responsabilidade. Sempre colocando os interesses do povo em primeiro lugar. O que mudou para o trabalhador nos governos Lula e Dilma? Antes diziam que se aumentasse o salário mínimo, aumentaria a inflação. Mostramos exatamente o contrário. O salário mínimo aumentou e batemos recordes de geração de emprego. Isso é que é garantir conquistas para o trabalhador. Por que um governo que fez tanto pelo povo é atacado diariamente pela mídia? A resposta é simples. Alguns grupos de TV, jornal e rádio são ligados a grupos políticos de oposição ao governo e só mostram o que é de interesse deles. Não se conformam com a vitória do povo pela quarta vez seguida. E as denúncias de corrupção na Petrobras? As denúncias de corrupção estão sendo investigadas e os culpados serão punidos. Mas os meios de comunicação insistem em divulgar apenas notícias que prejudicam a Petrobras. Uma empresa fundamental para a nossa economia. Para eles, quanto pior, melhor. Temos que nos unir em defesa da indústria brasileira e de seus trabalhadores. Nos últimos anos, superamos todos os desafios. Quebramos recordes e recordes de produção. Alcançamos a autossuficiência. Nos tornamos líderes mundiais na tecnologia de exploração em águas profundas. E descobrimos o pré-sal, a maior reserva de petróleo do planeta. O Brasil tem combustível. E a força da Petrobras para seguir em frente. O Brasil precisa de reformas democráticas profundas. Reformas que garantam que todas as opiniões sejam ouvidas. O nosso país é plural e assim deve ser visto na mídia e na política. A comunicação não pode ser monopólio. É também preciso uma reforma política que proíba o financiamento empresarial nas campanhas. Isto é um importante passo para acabar a corrupção eleitoral e a influência do poder econômico no resultado das eleições. O processo eleitoral deve ser transparente, democrático e igual para todos. Nos governos Lula e Dilma, em que o PCdoB faz parte, os programas de distribuição de renda tiraram mais de 36 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. E outros 42 milhões passaram a ter maior poder de compra. O consumo aumentou, a produção cresceu e a economia avançou. O Brasil, desde 2002, fez um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. E distribuir renda é promover justiça social. O Brasil vive os reflexos de séculos de um desenvolvimento desigual e de governos que não priorizaram o social. A riqueza concentrada em poucas regiões e ainda a pobreza pelo país. A oportunidade de crescimento de um brasileiro que vive no Nordeste ainda não é a mesma daquele que vive em outras regiões do Brasil. Mas estamos no caminho para acabar com essas diferenças. Nesses 12 anos, demos enorme passo em direção a tudo aquilo que o PCdoB sempre defendeu. Um Brasil mais justo e igual para todos. Em várias cidades e estados espalhados pelo país, o PCdoB governa com ética e respeito pelas pessoas. No Maranhão, por exemplo, em apenas três meses, o governador Flávio Dino, do PCdoB, está fazendo uma transformação. Criou o programa Mais IDH, que leva os serviços do governo para as cidades com os menores índices de desenvolvimento do Estado. E como a educação é uma prioridade, está implantando o programa Escola Digna. Escolas com mais infraestrutura e melhores condições para o aluno estudar. Programa CNH Jovem, carteira de habilitação sem custo para o jovem de 18 a 21 anos que estudou em escola pública. A história do PCdoB é feita de lutas. Nesses mais de 90 anos de existência, lutamos em campos de batalhas. Lutamos nas ruas, lutamos por nossas ideias e nossos ideais. Por tudo em que acreditamos. E nós, do PCdoB, acreditamos que estamos no caminho certo. E finalmente estamos construindo um Brasil mais justo, menos desigual. Um Brasil mais forte, respeitado por todos os outros países. Um Brasil que cresce, dando oportunidade ao seu povo de crescer também. Um Brasil gigante, que acordou e anda a passos largos em direção ao futuro melhor. Não vamos voltar atrás. Vamos caminhar juntos, unidos e seguir em frente com esse Brasil. Nos últimos 12 anos, foram criadas 282 escolas técnicas federais. Três vezes mais do que foi construído em quase um século. E com o ProUni, milhares de jovens de baixa renda tiveram acesso a uma universidade. Antes do ProUni, eu, nas minhas condições e também os pobres com as condições, não poderiam entrar numa universidade. Não tinha essa oportunidade de se formar, de ter uma graduação. E o ProUni ajudou muito isso. Está mudando a vida de muitas pessoas, assim como está mudando a minha. Está me dando a oportunidade. O Brasil vive hoje um momento ímpar da democracia. Que só foi possível graças à luta de vários brasileiros. Entre eles, os comunistas, que garantiram a liberdade. Mas para se construir o futuro, temos que olhar para o passado. Não é a primeira vez que os que são contra a vontade do povo usam a corrupção como justificativa para dar um golpe. Já fizeram isso outras vezes. E quando conseguiram, o Brasil passou por um dos períodos mais sofridos da nossa história. As ditaduras. Não toleramos a corrupção e defendemos punições exemplares para os culpados. Precisamos fazer uma reforma política que acabe com o financiamento empresarial nas campanhas, como forma de ajudar a combater a corrupção e a influência do poder econômico na política. Defendemos o avanço das conquistas realizadas pelos governos Lula e Dilma, como o emprego, a valorização de salário mínimo, a inclusão social e econômica das pessoas. Vamos nos unir e formar uma frente ampla em defesa do mandato constitucional da presidenta Dilma, da Petrobras e da engenharia nacional. Temos que assegurar as conquistas do povo, retomar o crescimento econômico, gerando emprego e renda. Esse é o melhor caminho para seguir em frente. O PCdoB tem responsabilidade com o Brasil e, acima de tudo, com os brasileiros. O PCdoB, há 93 anos em defesa do Brasil e dos brasileiros.